Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês mais um vídeo de Mad World Esse MMORPG que chegou e chegou pra ficar porque ele tá muito legal, tá muito divertido, só que ele tá com alguns probleminhas de lag Se você tá com problema de lag, porque comentam em todos os vídeos aqui, fique tranquilo que em breve eles vão solucionar isso daí E tem até um tutorial aqui no canal ensinando a melhorar, dá uma olhada que esse tutorial ajuda muito Mas hoje o tema do meu vídeo é, estou travado aqui no level 19, na verdade eu comecei a travar lá no 18 E eu preciso ir pro 21, o que é que eu faço? Eu já fiz todas as quests que tinham pra fazer, eu pensei em vir aqui e pegar um desses bosses pra matar Só que não ia dar muito certo porque provavelmente a XP vai ser muito baixa O que que eu vou ter que fazer de fato, galerinha? Vou explicar pra vocês, deixa eu só ver aqui como tá o Ricardo, meu petzinho, deixa ele ali, não vou levar ele comigo não Eu vou precisar fazer o famoso grind, o que que é o grind? É você ficar matando o mob mesmo, pegar os bichos, matar pra subir o seu XP Minha barrinha roxa ali, ela tá enchendo, mas tá enchendo devagar O que que eu preciso fazer pra poder encher ela mais rápido? Tá vendo que eu tô aqui no ato 2? Eu preciso ir pro ato 3 Que é o ato que eu vou acessar após o level 21 Só que eu posso chegar nesse ato aqui, eu já até abri o mapa ali Só que eu não consigo fazer as main quests, então eu não consigo avançar na história do jogo O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ir pra lá, pra aquele mapa e eu vou farmar os monstros que estão naquela área Farmando os monstros daquela área, eu vou ter um XP um pouco maior E eu vou pra lá e vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse grind aqui Pra farmar e chegar de fato no level 21 Vambora, deixa o like, hein? Aí o que que acontece, galerinha? Eu vim andando, fui abrindo tela, cheguei nesse mapa aqui chamado Sandwind Hill Que é um mapa que eu vou ter que fazer aqui no ato 3 Mas como eu não tenho level, eu não consigo fazer as quests que estão aqui E nesse mapa tem diversos monstros e nascem bastante monstros Você vai fazer esse famoso grind aqui, vai matar esses bichos que estão vindo E o jogo tá bem lagado Manutenção acabou agora há pouco, tá? Não sei o que rolou ou não, eles vão ter que fazer outra manutenção aí pra poder arrumar esse lag aí Então você vai farmar aqui, eu já matei muito bicho E olha como a minha barrinha tá, ela tava lá no começo de uma forma que ela já tá bem mais cheinha E aí você vai escolher os bichos que você quer matar Cara, aqui tá realmente muito lagado, ó Essa área aqui tá muito lagada, ó Tem um escorpião gigante elite aqui, é um boss Eu não consigo matar esse boss, eu já vou meter o pé daqui Então vou mesmo, tá? Não mexe comigo não Vou matar os pequenininhos aqui, mas eu não mato aquele grandão ali nem pro decreto Ó, tranquilinho farmar aqui, você pode farmar nos escorpiões Você pode farmar nos sapinhos, tem uns sapinhos ali pra cima É claro, você tem que ter equipamento pra isso, tá galerinha? O meu equipamento aqui nem tá tão upado assim e eu consigo limpar aqui E aqui eu vou gastar um tempinho, viu? Pode ficar tranquilo, você vai ficar aqui umas duas, três horas Se você pegar direto pra fazer isso daqui Eu comecei a pegar agora e Já farmei um pouquinho, mas vai demorar, ó Se você tiver no level 18, eu fiz todas as quests, cheguei no 19 Aí agora eu preciso chegar no 20, depois pro 21 Então, pode ver que o negócio não vai ser tão rápido quanto a gente imagina Porém, é uma questão de MMO MMO tem muito disso Principalmente os MMOs que são mais old schools, né? Eles não são pra você fazer o gameplay todinho só em quest Vai lá, entrega uma coisa, pega uma coisa, mata 20 bichos, entrega outra coisa Não, tem isso também Mas ao mesmo tempo você tem Toda essa questão de vivência em campo, né? Que você vai ter que matar criaturas, enfrentar pvp Cara, eu acho que esses escorpiões não tão nem me dando tanto XP Olha o lag Olha o lag Isso daqui é de internet, tá galerinha? Isso daqui não é lag gráfico, não Isso daqui é questão do servidor O vídeo que tem no canal até ensina a melhorar o lag gráfico Eu acho que tá melhor pra matar esses gremlins aqui Tem uns ratinhos aqui também Você pode tentar matar os ratinhos Vai naquele que tiver mais fácil pra você matar E foca nele, cara Porque é daqui que... Ah, esses ratos tão fáceis não Desculpa, peguei um XPzinho bom ali Mas... Ó É o lag, né? Porque tá batendo Enquanto eu acho que ele não tá batendo Ele tá batendo Ó, tá muito lagado Viram? Que loucura Até não vai dar tempo Deu É, mas aqui não vai ter como subir não Porque como tá muito lagado Isso daqui eles precisam arrumar Foi depois dessa manutenção Tá bem difícil de você farmar aqui Então fica a dica pra você Travou no level 18 Tá querendo chegar no 21 Vem aqui pra essa área Vem aqui pra Sandwind Hill Se você não sabe qual que é o caminho É indo pro ato 3 Mesmo em terminal 2 Vai ter uma passagem ali E você sobe pra cá Passa pelas montanhas desoladas E vem pro Sandwind Que é onde você vai ter spots Com mais monstros Pra você matar E claro Se não tiver lagado, né, cara? Porque com esse lag aqui Difícil, cara Com esse lag Dá não Já daria, né? Se não tivesse tão lagado assim Morre, bicho Morre Ó Eu vou voltar ali pra Que isso, cara? É, só a manutenção Pode nos salvar Ó, tem um cara aqui Que já veio farmar Já tem uma galera Farmando aqui Com essa dica aí Que eu nem postei Do vídeo no canal Se isso daqui foi útil pra vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Deixa aqui nos comentários O que você tá achando do game Tá tendo problema com lags também? Fica tranquilo Que vai tudo ser resolvido em breve A gente se vê no próximo vídeo Ou em Mad World Um abraço Fui Se inscreve no canal, hein?